Sejam todos muito bem-vindos ao canal Calil Negócios Imobiliários, eu sou Luiz Fernando Calil, parceiro de negócios aqui da Martinelli Immobiliários e hoje apresento para vocês essa linda casa, ela é uma terra com toda a parte social, quartos, escritório, cozinha, salas no piso térreo e no piso inferior essa casa tem a piscina, área de lazer, varanda gourmet, sauna, uma delícia de casa, a casa é nova, uma arquitetura linda, vem comigo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E hoje eu estou aqui no Condomínio Alphaville para apresentar para vocês essa linda casa, essa casa vai em dois pavimentos, ela tem aqui no pavimento térreo, parte de cozinha, salas, escritório, lavabo e dormitórios, e descendo essa escada aqui em frente, a gente vai para a área de lazer, onde tem sauna, piscina, varanda gourmet, a área de serviço, a lavanderia fica no piso inferior também, isolada. E é interessante o projeto dessa casa, é um projeto bem diferenciado. Essa casa conta aqui com esse lavabo, todo intravertino, bem bonito, aqui na frente temos um escritório, fica aqui nessa fachada, você vê a fachada toda espelhada, traz uma cara muito moderna para a casa, e traz privacidade também, porque quando está com a luz fora, não enxerga a parte interna da casa. Porcelanato maravilhoso que foi utilizado nessa casa, essas salas amplas, um pé direito muito bom, aqui nessa sala temos essa varanda, aí uma vista da piscina, parte inferior da casa, olha o tamanho dessa sala, já tem a previsão dos pontos de ar-condicionado, aqui temos a cozinha, cozinha bem clara, bom espaço, com despensa, veja aí a despensa boa, dando aqui um suporte para a cozinha, revestimento da cozinha bem bonito também, os tons das portas, esse tom madeira mais escura, tom tabaco, bem bonito, bem moderno, temos espaço para fazer um roupeiro, aqui na ala dos quartos, aqui a primeira suíte, veja o acabamento nos banheiros, a casa conta com aquecimento solar, revestimento madeirado na parte interna do box, todas as persianas dos dormitórios são automatizadas, que dá bastante conforto, aqui temos a segunda suíte, já com bom espaço também, o banheiro no mesmo padrão de acabamento, e agora aqui vamos entrar na suíte master, vejo o espaço dela já maior, bem mais espaçosa, cabe tranquilamente aí, uma cama king com bastante conforto, a vista aqui da suíte master, bem bonita, ampla janela, aqui agora temos o closet, para fazer um bom armário aqui, e agora o banheiro, o banheiro conta com dois chuveiros, duas cubas, bem bonito também, padrão de acabamento, metais, todos de excelente qualidade, veja aqui que tem uma porta, uma ampla porta de correr, que traz privacidade para a parte dos quartos, uma casa bem bonita, uma arquitetura bem moderna, espaços amplos, uma sala bem gostosa, um pé direito, aproximadamente aí, quatro metros, bastante vidro, agora descendo essa escada, vamos para a área de lazer, onde temos a piscina, sauna, lavanderia, varanda gourmet, olha aí que delícia essa área, o proprietário dessa casa, já deixou aqui, se quiser fazer o fechamento de vidro, prontinho, só instalar, uma esquadria de alumínio aqui, fazer o fechamento, temos esse vestiário completo aqui embaixo, com banheiro, aqui a sauna ficou linda, integrada ao projeto da casa, com esse chuveirão, bem gostoso, bem bonito, dentro da proposta, acabamento, também porcelanato madeirado, bem legal, temos um quarto de apoio, onde fica a máquina da sauna, vai ficar a máquina da sauna, um espaço para guardar bicicletas, enfim, equipamentos da piscina, área de serviço, fica aqui embaixo, aqui temos um quarto de serviço também, mais uma área de apoio para casa, aqui a parte da bancada da churrasqueira, a churrasqueira carvão, detalhe de acabamento, bem bonita essa casa, o coife inox, o vidro, já tudo pronto, aqui é fazer armários, colocar a parte de iluminação, uma casa que está pronta, pronta para o uso, piscina bem gostosa, num bom tamanho, se você tem cachorro, tem uma área gramada gostosa, aqui para o cachorro, uma vista da parte de trás da casa, sobrado bem, um visual bem bonito aqui, aqui, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou não esquece de curtir Se inscrever no canal Continue acompanhando nossos vídeos Semana que vem vai ter casas maravilhosas no canal Estamos preparando aqui uma sequência de casas muito bonitas Para vocês acompanharem Obrigado por nos acompanhar E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau